Bom galera Tá vindo embora já né Pra casa, tamo junto Canal Clã Clã Destino em Sideline Diretamente da terra da rainha Vamo Ah meu Deus do céu Que que a gente não faz né Só pra Botar o O cu dos haters pra queimar Não, tô brincando, tô brincando Porque o cu dos haters sempre queima né Sempre queima, e a gente gosta de fazer um drama Tá no viado, nós jogos de sol Peraí, vamo começar ali pela frente Mas eu não vou falar nada Tipo, porque eu não sei né Porque eu ainda não sei né Opa Opa Apareceu um S Apareceu um 500 Opa 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 O que que tá dentro do pátio do tio Tio Do tio 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 Dave Bennett Opa Opa Primeiro por fora né Sainha Saco tá aberto Opa, tá fechado, né Eu vou fazer poucos comentários, né Porque eu não Eu não sei, né Porque tipo, a gente não sabe, né Será que vai tá aberto? Tá aberto, caralho Quatro escadas Piso reto Jesus Crudus Ó, tá um negocinho aqui Opa, papelzinho Vamos virar aqui pra nós mostrarmos Ó Caralho, que maluco Que caminhão top, velho Ó o painel do bagulho Design do volante Caralho Porra o painel é muito show Os comandos, né Vamos ver o barulhinho dele Ó, os comandos do farol e tudo aqui Ó, ali Caralho, ficou muito top, né Ficou muito massa Ó, super delicado USB Descontrole do Do ar-condicionado Tudo mais, né Freio de mão Achei muito massa Esse daqui Vamos ver se tá com o navegador Pra essa o que é E screen Primeira gaveta Segunda gaveta Aqui deve ser a geladeira Armalhão grandão Filé Geladeirinha Uau Uau Vou até tirar o sapato Que eu não quero sujar aqui no meio E ele não tem aqui, ó Piso reto Queria tanto ver o clandestino Filmar dentro do novo Scania Tamo aí, ó Ó os armarião do bicho Uma cama só, né Pô, tem até um negócio ali Pra pendurar a roupa, hein Ó lá, ó Porra O tanque é grande E o tanque é grande Posição de direção Ainda tem mais armário aqui? Tem, hein Produção Tem mais armário? Lógico que tem Presinha 12 volts Microandas Aí sim Aí sim Opa Mais um armário Aqui ele tem Acho que Deixa eu ver se esse aqui tem Ele tem uma mesinha aqui Olha lá Deixa eu ver se eu lembro De tirar pra fora Tá aí mesinha Aí, ó Ó O motor abateu o rango Vou mexer no computadorzinho Tudo mais Fechou aqui, ó Vai lá pra dentro Não é V8, né Mas é um 500 Isso aqui é a altura do Que você tá puxando alguma coisa atrás Você coloca aqui a altura dela É em pés, né Não é em metros Tá em pés Esse aqui não tem a máquina de café, né Mas microondas tem Olha aí E tem espaço pra caralho Tem muito espaço Diretinho o solar aqui, né Abriu Pra ficar mais escuro Tem muito espaço Vamos botar a bunda na cama Será que ele Não é um clandestinho Seu pata não vai pegar Esse cane não, cara Tira isso na sua cabeça Eu também acho que não Eu também acho que não vai pegar Esse cane não Tem grandes possibilidades De ele não pegar Eu também Um grifo na família Dave Bennett Complicado, né Presinha 24 Graças a Deus Eles tiraram aquela pequenininha Que aquela pequenininha Era realmente inútil Colocaram aquela normal Dois USB Uma aqui E outra aqui, ó Massa, hein Mais uma aqui 12 volts Colocaram o negócio 12 volts Uma aqui Uma ali Essa aqui é 24 Outra 2 volts Lá em cima O quebra-sol aqui O para-sol Só Dobrou Subiu Fechou Acabou Tacógrafo Mas o que mais Me deixou impressionado Que eu gostei pra caramba Foi O volante Não, o painel, né O painel todo Que volante Que volante show O volante A combinação do volante Com o painel, cara Nossa senhora Isso sim Que é uma obra de arte Lever adjustment Lever adjustment Aramba Tá aí, galera Tá aí, galera Tá aí Pra vocês Novo Scania 2017, né Modelo novo Esse aqui Acho que é o BB Pra lá de trás, né Acho que aqui aumenta Ah, aqui apaga Agora entendi Tipo quando tiver dirigindo de noite Se o pessoal não quiser A luz do painel Só clicar aqui Aí liga de novo Aparece aqui Apertou de novo ali Olha lá Ele diminui Todas as luzes do painel Se quiser aumentar a intensidade Agora ficou super claro Super bright Farol desligar aqui Que tá apitando Por causa do farol Da luz de posição, né Achei legal Todos os comandos Aqui na porta, né Todos eles, né Farol Os negócios azuis lá O nevoeiro Os espelhos, né Show de bola Show de bola Show de bola Muito top Acho que ele tem um aqui Deixa eu ver se eu abro essa daqui Ah, é grande, ó Essa aqui é a placa do bicho Placa pra carreta, né Bem espacioso Bem espacioso Fechou Controle de suspensão Deixa eu só abrir o lado de lá Que eu quero ver o de lá também Se é grande igual esse daqui Destravar a porta O legal é Ó Tipo Barulhinho de geladeira Ó Vem em mim Delícia Ó O lá de carro que eu falei Que eu queria abrir Tem dois, né Bastante espaço também Grande espaço Esse aqui levantou a cama lá de cima, né A cama de baixo Ainda tem mais negócio pra colocar É... Coisa dentro, né Então O V8 Ele tem alguns detalhes aqui Nessa Negócio das portas, né Deixa eu fechar de novo Tá aqui do diesel Se eu não me engano Ele deve ter o AD Blue também No caso no Brasil seria a Arla, né Trocado Isso aqui é que é a coisa importante Que no Volvo teria que ter, né Essa chapa aqui, ó Mais alta, né Pra não agarrar aqui na Nos Nos negócios que cobram a roda, né Os paralamas, né Vamos falar assim Bom, tá aí Aí Pra vocês Diretamente aí da Da terra da Tia Beth Diretamente aí do pátio do Tchuchu Dave Papai Dave, né S500 Aqui é o tanque do AD Blue Aqui Falei que tava do lado de lá Não, do lado de cá Esse aqui é o AD Blue dele Toda a chapa de metal aí Pra proteger de baixo, né Tipo assim Não fica aquela Os negócios aparecendo Igual o lado do outro lá Ele vai pegar? Não sei Tá aqui, né Tá aqui dentro Aí vai dar pro clandestino? Também não sei Tá aqui dentro É do Dave? Não sei também Vamos deixar o suspense no ar, né Vamos embora pra casa Que Que hoje nós não vamos nem dormir Curtiu já sabe, né galera Like pra fortalecer a amizade Deixa o vídeo pago aí com like É nóis Sempre Que o clandestino sai de lá Indiretamente da terra da tia Beth Beijo na bunda Até a próxima Fuma Tchau 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 Tchau